Esse ato no dia de hoje para nós é fundamental porque é um ato de machismo e de misoginia esse pedido de cassação coletiva. Primeiro que foi feito de uma só vez o pedido de cassação de seis mulheres ao mesmo tempo, algo que nunca havia acontecido na história do Congresso Nacional. Foram quatro horas entre o protocolo feito pelo PL, que é o partido do Inelegível, até a abertura pelo presidente do Conselho de Ética. Enquanto parlamentares que comprovadamente participaram dos atos golpistas do 8 de janeiro, as denúncias contra ele estão engavetadas na mesa diretora, nem sequer foram lidas. Assim como a daquele transfóbico de Minas Gerais que não merece ter o nome mencionado, também não teve nenhum tipo de ação para levar adiante a cassação do seu mandato. Agora mulheres que estão ali na luta, que se manifestaram contra a absurda aprovação do marco temporal, e em tempo recorde tentam avançar com o processo covarde de cassação. Seis ao mesmo tempo, sem nem sequer disfarçar o ódio e a misoginia desses sujeitos contra mandatos de luta e mandatos combativos. E isso acontece ao mesmo tempo que foi instalada uma absurda CPI que tenta criminalizar o maior movimento social do país, que é o MST. São os mesmos agentes que estão por trás das três ações. Da aprovação do marco temporal, da articulação pela CPI do MST e também da tentativa de cassação dos mandatos das deputadas combativas. São representantes da extrema direita, são os representantes do agrobombismo no nosso país. São aqueles que nos últimos anos encheram o seu bolso de dinheiro, enquanto o povo brasileiro lutava contra a fome e contra o vírus, que era utilizado pelo ex-presidente da república como uma arma contra o nosso próprio povo. Enquanto havia mulheres se levantando nos bairros, nas comunidades, nos movimentos sociais, nos seus locais de trabalho, dentro das suas casas, segurando as pontas para levar alimento para a sua família, que precisam e dependem do fortalecimento da agricultura familiar e, portanto, da reforma agrária para que o povo brasileiro possa sobreviver e se alimentar com qualidade. Enquanto isso, esse bando, que infelizmente conseguiu se eleger com o dinheiro do orçamento secreto, com fake news, com uma rede de ódio e mentiras, querem não só tentar calar nossa voz, enquanto nós estamos, por exemplo, atuando na CPI do MST, cortando o nosso microfone, mas querem até as últimas consequências, com a tentativa de intimidação e tentando fazer com que não estejamos presente no parlamento. É disso que se trata essa tentativa de cassação. Mas eu quero dizer para esses sujeitos que, como bem disse o Padre Júlio, são covardes que o tiro vai sair pela culatra e que nós estamos nos multiplicando pelo país. Essa demonstração de força e de solidariedade no dia de hoje, que eu agradeço muitíssimo, profundamente, de coração, ela é fundamental, porque infelizmente nós já ouvimos, por parte do presidente da Câmara, que tem alguma disposição em apresentar a punição para os dois lados, para os da extrema-direita e também para as deputadas de esquerda, como se houvesse algum grau de comparação entre aqueles fascistas e misógenos que atacam o brasileiro, o povo brasileiro e mulheres de luta que se manifestam contra o machismo e contra o marco temporal. Nós não vamos admitir que sejamos comparadas àquela história e vamos lutar pelo nosso mandato. Espero que saibam que o ataque que fizeram a gente é o ataque a um milhão de votos que todas nós apresentamos nos diferentes estados. E que em agosto vai haver a Marcha das Margaridas em Brasília, que sem dúvida vai ser a maior manifestação social do Brasil do ano. E que vai ter milhares de mulheres camponesas de todo o Brasil lutando pela reforma agrária, pela agricultura familiar e também pela manutenção do direito de luta das mulheres no campo, na cidade e no parlamento. A gente vê uma escalada de misoginia em todo o mundo. A extrema-direita utiliza o machismo e a misoginia como uma arma para tentar rodar o que há de mais potente da resistência e da luta. Não nos esqueçamos, foi o voto das mulheres que no final da disputa eleitoral garantiu a vitória para o presidente Lula. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles estão mirando nas mulheres porque sabem que nós somos uma pedra no sapato. Que podemos definir nos momentos cruciais do nosso país disputas e decisões favoráveis para o nosso povo. É por isso que a gente vai seguir de pé, unidas. O ataque contra cada uma de nós é o ataque contra todas nós. Nós não vamos permitir e vamos lutar até o fim unidas. Essa loteria que querem fazer, escolher uma ou outra, a gente também não vai admitir. O ataque contra uma é o ataque contra todas as deputadas, contra os movimentos sociais, contra as trabalhadoras e os trabalhadores que lutam. É por isso que a gente vai organizar atos semelhantes a esse em todos os estados brasileiros em que forem possíveis. E eu quero dizer às companheiras e aos companheiros do MST que estão junto conosco nessa batalha, nessa absurda CPI, que nós vamos seguir dando a batalha no segundo semestre. Que até agora essa CPI não conseguiu avançar na criminalização de movimento social algum. Porque não há crime nenhum a ser exposto. O que lutar não é crime. A reforma agrária, se o direito à propriedade está escrito na Constituição de 88, quero dizer para aqueles senhores que a reforma agrária também está. O direito de luta, de manifestação, de mobilização também é um direito constitucional. E se a geração que conquistou a Constituição de 88, colocou como tarefa para gerações seguintes, essa queda de braço contra a burguesia, contra a elite brasileira, nós estamos dispostos a ir até o fim. Porque nós sabemos que são os de baixo, que são prejudicados, quando tentam calar um movimento social, que é o maior movimento social da América Latina. Eles querem dar um recado para todos aqueles que nesse momento conseguiram retomar as regras do nosso país. E agradecer demais a presença de todos que junto conosco... Obrigada, agradecer pela minha presença, do Hugo, que é o meu filho, que veio aqui também. Vamos seguir naquela CPI, desnudando os mandos e os desmandos do agronegócio, que quer tentar retroceder a luta pela reforma agrária no Brasil, criminalizar o MST e os demais movimentos sociais, mas dar um recado bem contundente para ele, que não passarão, não conseguirão. Eu tenho certeza que o movimento vai sair mais forte e que todas nós, juntas, apesar de tudo, também vamos sair fortalecidas desse processo, porque há muita gente de luta do nosso lado. Muito obrigada, estamos juntas, estamos juntas. Não tenho palavras para agradecer a luta, o apoio e a solidariedade de todos vocês. É o marxito! É o marxito! É o marxito! É o marxito!